Eu sou amigo desse cara, há muito tempo, fã, como pessoa e como profissional. Então, gente, nós somos parceiros, nós estamos juntos. Tive uma das graças, talvez eu errei o aumento da especialidade, que foi o do meu livro. E aí, quando a gente foi e decidiu lá para quem o livro ia, para usar como marketing, vamos pegar as pessoas mais fortes. O primeiro nome estava lá, o Pita, então a editora ia doar um livro para o Pita. Eu tive o prazer de escrever para ele e eu lembro que eu escrevi, da figura carismática que ele é. E ele chega e ele joga a gente lá em cima e tal. Isso é uma coisa dele há muito tempo. Eu tenho saudade, vocês não lembram, do Pita das Antigas. O Pita das Antigas chegava no congresso, na primeira fileira. Aqui, perninha mexendo, esperando, bufando. A hora que terminava a palestra, ele era o primeiro levantar. Primeiro, e fazia a pergunta. E a galera ia seguindo ele, pelo que eu escuto, a galera ia seguindo ele, passar onde ele estava. Em uma época que ia discussões, e começar pela mandíbula, eu olhava, meu Deus, esse cara está louco. E tempos depois eu fui ver, meu Deus, esse cara estava muito certo. Olha o que ele está falando. Então, quem critica a minimamente invasiva hoje, daqui a dois anos pode estar fazendo. Por quê? Porque o processo da evolução de uma especialidade ou de uma cirurgia passa por isso. Então, no momento, hoje, eu tenho algumas convicções que me fazem optar por uma outra técnica. Como ele falou, as minhas também dão errado. Não quer dizer que você faça uma técnica, e essa técnica é infalível. Se fosse assim, não precisariam ter outras. Então, a coragem de começar é um grande mérito. Porque você está se arriscando, está arriscando a sua reputação, está arriscando os seus casos. Mas é óbvio, como você é um cara responsável, você vai fazer aquilo que você se sente capaz para fazer. Por isso que eu acho importante o treinamento, o desenvolvimento e o amadurecimento. Tem técnicas que chegam e vão embora. E tem técnicas que chegam para se perpetuar. O que a gente espera é isso. Porque se a gente é uma técnica que tem um benefício para o paciente, quer seja qualquer um dele, é uma técnica que precisa ser olhada com carinho. Então, isso aí de eu achar que eu sou contra a Minimamente Invasiva, isso está totalmente equivocado. A gente já conversou sobre isso. O seu livro está na minha consultória, na minha cabeceira. O seu livro está lá. Sempre. Porque é um livro brilhante. Casos lindos. E a gente tem que entender que a gente não é dono da verdade, que a gente não faz tudo que a gente faz é certo. A gente precisa aprender pelas pessoas. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu quero esperar um pouco mais. Eu quero ver daqui mais para frente. De repente, é uma coisa que a gente vai. A gente vai pegando algumas coisas, vai começando acrescentando algumas coisas, vamos nos sentindo confortáveis com algumas coisas. A gente passa para a outra e vai indo. Então, é muito difícil para a gente. Por exemplo, vocês não passaram por isso, mas eu passei. Você também passou. A gente fazia a cirurgia ortognástica de planejamento no papelzinho. No papelzinho. Quando chegou o computador, o primeiro pensamento foi Você tá louco esse negócio aí. Pertura coisa complicada. Funciona tão bem assim, pô. Com o papelzinho. Os caras estão tão bonitos. Que loucura isso. Hoje em dia eu não consigo me imaginar fazendo papelzinho. Então, essa é uma evolução para as coisas. Ô Pita, e falando em coragem, você é talvez a pessoa que mais encoraja vários cirurgiões aqui. Para quem não sabe, o Pita foi um dos primeiros que foi para lá. Ah, cara, quando você viu o Brasil lá de... Você voltou do Texas, não tinha ninguém para te salvar, né? A gente tem a galera aqui que se ajuda. Então, mas o Brasil, quando fui, era muito pior, né? Porque quando eu fui, ninguém quis me ensinar. Eu bati na porta de todas as pessoas aí. Que umas já pararam, outras já faleceram, outras ainda estão aí na ativa. Mas eu bati na porta de todos eles querendo aprender. E ninguém me abriu as portas. Para você ter uma ideia, o perrengue cirúrgico, A primeira maxila que eu fiz foi no cinzão e martelo, inteirinha. Demorou oito horas. Eu não sabia o que eu tinha que fazer para baixar aquele negócio. Mas, Pita, isso que você falou é fundamental. Porque a técnica, ela tem que ser aquela que funciona nas tuas mãos. Então, não adianta as pessoas, os cirurgiões, e até mesmo os pacientes, ir procurar a minimamente invasiva pela moda, pelo gourmet. Sempre o compromisso é com o resultado. E tem cirurgiões, eu vejo isso. Infelizmente, eu vejo isso como professor. Professor, tem cirurgiões pressionados que eles têm que fazer porque está tendo um movimento de pacientes procurando e, às vezes, o cirurgião não está preparado para fazer, para entender a técnica. Então, depois que ele domina, que ele tem, que a cirurgia está garantida, é o momento dele começar a pensar, se possível, em variações que tragam benefícios. Perfeito, perfeito. Porque, assim, às vezes o cirurgião fala, eu preciso fazer porque o paciente está me pedindo. O cara não sabe nem fazer a técnica olhando tudo, porque no começo você precisa ver bem para você fazer as coisas. E aí ele já parte para uma coisa sem ter muita experiência. Aí começa a complicação. E não é complicação da técnica, é má execução da técnica. Eu fiz questão de ficar, já estou com o meu horário, é só para a gente falar isso. Eu sei que tem cirurgiões que acompanham esse podcast e esperavam que a gente tinha uma rivalidade, né? E volta e meia, quando tinha essa expectativa, eu e você se conversava por telefone toda vez. Isso nunca ficou... E essa parte boa da especialidade a gente vai manter. Eu torço por você, sempre. Eu quero cada vez... Você é um cara que é o presente da nossa especialidade. Eu torço pelo seu sucesso. E sempre vou estar na parte de aplaudir. A gente está vivendo a história. A gente está vivendo a história. A gente está vivendo uma história. É, porque nós somos amigos. A gente torce um pelo outro, a gente se ajuda, a gente se conversa. E é isso. Eu acho que se um dia a gente fizer um crossfire, vai ser muito produtivo, porque a gente vai manter somente na questão técnica e nada de contrário, só no que pode somar. E com isso, eu vou pedir licença, porque eu acho que vocês têm agora muito mais que ouvir desse cavaleiro. Pessoal, a palavra do Jonathan. Muito obrigado, cara. Valeu, cara. Obrigado pelo convite, tá? Daqui a 10 anos a gente faz de novo e eu espero que a gente consiga organizar isso aqui lá no Cobras. Show de bola. Estaremos lá. Vocês me dão licença, então. Boa conversa aí com o Peter. Obrigado, galera. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, galera.